Ontem já passou, ou amanhã não sei o que será A mente complicou, talvez só sabe comparar Fico no instante já, neste agora chamaria Amar, cantar, dançar, o divino florescer No instante já, em cada tempo o ar te chama Amar, cantar, dançar, o divino florescer No instante já, neste agora chamaria Amar, cantar, dançar, o divino florescer No instante já, em cada tempo o ar te chama Amar, cantar, dançar, o divino florescer Ontem já passou, ou amanhã não sei o que será A mente complicou, porque só sabe comparar Amar, cantar, dançar, o divino florescer Amar, cantar, dançar, o divino florescer No instante já, neste agora chamaria Amar, cantar, 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 o divino florescer Amar, cantar, dançar, o divino florescer No instante já, em cada tempo o ar te chama O divino florescer O divino florescer O divino florescer O divino florescer aro